E o Vasco da Gama, enfim, quem diria, saiu da zona de rebaixamento. Não é definitivo, precisa manter o bom desempenho. Aliás, o Vasco está entre os times que mais pontuaram no retorno. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, mais especificamente da saída do jogo. Vocês me desculpem, eu estou com uma inflamação na garganta, por isso até tenho gravado menos vídeos. Na saída do jogo, alguns jogadores do América Mineiro reclamaram de um esquema que está favorecendo o Vasco, para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Preferem rebaixar o América Mineiro ao Vasco? Vamos tentar analisar um pouquinho a partida. O América Mineiro dominava. Léo Jardim salvou o Vasco mais 5, 6 vezes. O América Mineiro estava jogando muito bem. Aí, o jogador do América Mineiro fala essa besteira. Ali eu acho que não foi um lance para expulsão. Eu acho que futebol você joga com o braço. Eles olham tudo no VAR paradinho. Aí é fácil você analisar. E futebol não é assim, é rápido. Mas fazer o quê, né? Vamos trabalhar para o próximo tempo voltar organizado e buscar a vitória. Futebol não se joga com o braço. Talvez você tenha feito até a inscrição na escolinha de futebol, mas acabou indo para o UFC. Futebol se joga com os pés. O único que usa o braço para pegar a bola é o goleiro. E mesmo assim, você não pode sair dando soco ou cotovelada no seu coleguinha. É falta o nível, a agressão com o vermelho. Na minha visão, o vermelho foi bem aplicado. Porque o jogador não foi imprudente. Ele foi para agredir. Não sei se vocês vão concordar. Então, essa situação é meio complicada, cara. Porque nem a família, os melhores amigos do Maidana, acham que aquilo ali não era para expulsa. É difícil. Reclamamos muito da arbitragem, no geral, quando ela erra. Fazemos muito estardalhaço quando ela erra. E isso dá voz a reclamações que a gente tem que observar se são legítimas. Porque as reclamações ilegítimas, elas se misturam com as reclamações legítimas. Dando a sensação de que em todo jogo nós temos a influência negativa da arbitragem. Eu posso falar dos dois últimos jogos que eu vi. A final da Copa do Brasil, que o meu time perdeu para o São Paulo. Parabéns ao São Paulo. Eu não vi influência da arbitragem. E esse jogo entre América Mineira e Vasco. Eu não vi influência da arbitragem. Retomando ao jogo do Vasco. O Vasco não jogou bem. Tem que ligar o sinal de alerta. Se não fosse o Léo Jardim, teria tomado uma sonora goleada. E espero. Eu torço como carioca. Como torcedor do futebol carioca. Eu torço muito para que o Vasco não desça de divisão. Então, melhorou muito o futebol. Até então, tem apresentado um futebol mais consistente. Mas contra o América Mineiro, ele não foi melhor em campo. Mesmo com um a menos. O América Mineiro ainda pressionou e quase marcou o gol. Então, fica o alerta ligado aí para o Cruz Maltino. Porque, convenhamos. Os ataques do América Mineiro não deixaram de entrar por causa da incompetência do ataque. Mas sim pelo mérito do goleiro do Vasco. Que jogou muito. O América Mineiro não foi incompetente em não marcar. O Léo Jardim é que se superou. O América Mineiro tinha coisas positivas para tirar dessa partida. Mas não tirou. Preferiu aderir à hipocrisia. E vocês? O que vocês acham? Vocês expulsariam o Maidana por esse soco ou cotovelada? Fala aí nos comentários. Forte abraço, galera. Fala aí nos comentários. continues. Tchau. Tchau.